A jogada de mestre que divide o rumo do jogo. O Bolsonaro está imparável. Você viu a jogada de mestre do Bolsonaro nesse sábado? Você percebeu o que o Bolsonaro fez no dia de ontem? Você reparou que isso pode ter sido um checkmate? Meu nome é Fábio. Se você não está inscrito no canal, inscreva-se no nosso canal porque eu vou explicar para você que jogada de mestre foi essa. Que checkmate pode ter acontecido no dia de ontem? Que talvez passou despercebido. Você está preocupado com muitas coisas, escutando muita gente derrotada e você não percebeu a jogada de mestre. Então, como eu falei, compartilhe esse vídeo com seu amigo, joga nos grupos de WhatsApp, no Telegram. Vamos mostrar a grande vitória que o presidente Bolsonaro está arrumando para a direita brasileira. Vamos entender. Primeiramente, eu gostaria de conversar com vocês com aquelas pessoas que não entendem o que é uma jogada de mestre. Fábio, todo dia uma jogada de mestre. Toda hora uma jogada de mestre e nada acontece. Essas pessoas não entendem de política. Elas não conseguem perceber que a política é um jogo. É um jogo de estratégia. É um jogo de tabuleiro, um jogo de cartas. Cada dia é uma batalha. E quem vencer o maior número de batalhas vence a guerra. Para você que é uma pessoa inocente, que não entende muito do que uma jogada de mestre, vamos falar sobre o pôquer. Não sei se você jogou pôquer. Quando o cara tem um jogo de pôquer em sua casa, o cara vai no cassino jogar um pôquer, um torneio de pôquer, você terá várias mãos. Você poderá fazer várias jogadas. Cada mão é uma oportunidade de você fazer uma jogada de mestre. É você dar um blefe sensacional e ganha aquela mão. Você não foi campeão. O jogo ainda não terminou. Mas essa rodada você ganhou com uma grande jogada de mestre. A política é assim. Hoje, no dia de ontem, o Bolsonaro deu a jogada de mestre. Foi uma jogada de mestre no dia de ontem. Hoje é outro jogo. Amanhã será outro jogo. Então, o Bolsonaro pode fazer uma jogada de mestre ontem, hoje, amanhã e depois. Dez dias seguidos, jogada de mestre. Ou o Bolsonaro pode fazer uma jogada de mestre ontem, hoje o Lula faz uma jogada de mestre. E vamos continuando. Cada dia é um jogo. E, normalmente, aquele que ganha o maior número de jogos, aquele que ganha o maior número de batalhas, normalmente é aquele que ganha a guerra. Então, vamos lá. Fábio, que jogada de mestre foi essa que o Bolsonaro fez? O Bolsonaro é um estrategista. Ele começou fazendo duas lives e ontem ele fez mais uma. São três vídeos que o Bolsonaro faz seguidos, mostrando pra você que o Bolsonaro sai de posição de defesa para a posição do ataque. O Bolsonaro volta a ser aquele Bolsonaro raiz que eu e você tanto admiramos. Ele sai do esconderijo, ele sai daquele Bolsonaro discreto e ele passa a ser o Bolsonaro à frente, botando o peito pra frente. Ele vai começar a dividir. Ou você é com o Bolsonaro ou você não é. O Bolsonaro começa a separar o trigo do joio. Você tem visto isso. Isso aí você viu. No próprio vídeo de ontem, você reparou o Bolsonaro dando algumas dicas que eu vou falar mais às 15 horas hoje sobre a live do Bolsonaro. Mas o que eu quero explicar pra você e mostrar o que foi a jogada de mestre é isso aqui. Olha só o que eu vou mostrar pra você. Deixa eu pegar aqui no nosso iPad, que eu quero mostrar isso aqui que aconteceu no dia de ontem pra você. Vamos ver se você vai entender o que eu quero mostrar pra vocês aqui. Olha só esse vídeo. Vamos lá. O som não é muito bom, pessoal, mas não esquenta com o som. Olha a imagem, vá no comentário e diz o que que é isso aqui, Fábio? Aonde é que foi isso aqui? E quem é que estava presente aqui? Quem esteve no enterro do policial da Rota? Quem estava ali? Preste atenção. Vamos lá. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Vocês repararam quem estava ali no vídeo? Não sei se você reparou quem estava ali do lado do Tarcísio. Olha ali, olha ali atrás, ali do lado do Tarcísio. Repara aquilo ali pra vocês entenderem que é uma jogada de mestre. e aí não sei se você que o que é isso aqui. O que aconteceu? Vamos lá. Vamos entender. Então, esse aqui é o Bolsonaro. O Bolsonaro estava ali. Olha só isso aqui. Entenda o que é uma jogada de mestre, entenda como o Bolsonaro está imparável nesse momento. Olha só isso aqui. Bolsonaro, Tarcísio e Derritte vão ao enterro do soldado da rota. O policial militar morreu depois de ser baleado no rosto durante a operação em Santos, no litoral de São Paulo. O ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o secretário de Segurança Pública do Estado, Guilherme Derritte, compareceram neste sábado ao enterro do policial militar Samuel Wesley da Costa, da rota. Cosmo morreu na sexta-feira, dia 2, aos 35 anos, depois de ser baleado no rosto durante a operação em Santos, no litoral paulista. O corpo foi levado por viaturas da PM. A polícia militar é enterrado no cemitério de Araçá, na zona oeste da cidade, às 15h. O militar fazia patrulhamento na avenida Brigadeiro Faria Lima, do bairro do Rádio Clube, quando foi atingido. Ele chegou a ser socorrido pela Santa Casa de Santos, mas não resistiu. Nas redes sociais, Tarcísio havia lamentado a morte do soldado, identificaremos e prenderemos os responsáveis por atacar nossa polícia, afirmou. Derritte disse que na noite de sexta-feira que estava em Santos para localizar os criminosos. Não pouparemos esforços para que esse crime não fique impune, escreveu. O que nós temos que entender aqui é o seguinte. Eu vi outro rapaz dizendo, né? O Bolsonaro, ele não pode subir no... Cara, o que... Isso aqui é estratégia, meu filho. Vocês têm que entender o que é estratégia. Fábio, não estou entendendo ainda qual foi a jogada de mestre. Você vai entender. Você vai entender. Quero mostrar agora para você isso aqui. Preste atenção. Você vai entender qual foi a jogada... Já tem gente entendendo. Mas você vai entender agora qual foi a jogada de mestre. Olha isso aqui. Vamos lá. Espera aí. Porque a jogada de mestre é uma dessas jamantas grandes, sabe? Com uma grade, como se fosse uma gaiola. Com artistas fantasiados de preto, sabe? Para dizer que bandido bom era bandido morto. O bandido bom era bandido que tinha que pegar a prisão perpétua. Sabe? Eu não sei por que alguém não propôs. Vamos fazer, como era antigamente. Procura-se, vivo ou morto? Divulga a cara de todo mundo. Sabe? Coloca nos potes e fala, vivo ou morto? isso não é polícia a gente quer ver se a gente consegue humanizar o combate ao pequeno crime as pessoas mais humildes e jogar muito vamos lá, agora eu acho que você entendeu, o Lula essa semana, ele disse que ele quer humanizar o pequeno crime o criminoso ele quer humanizar Bolsonaro, ele fica do lado da polícia enquanto Lula fica do lado de bandido o Bolsonaro ele consegue dividir separar o joio do trigo o Bolsonaro, ele começa a campanha não é subindo em caixão de policial, pelo amor de Deus o Bolsonaro verdadeiramente está do lado do policial a presença do Bolsonaro nesse enterro é mostrar que nós estamos do lado deles enquanto Lula está do lado do outro time é isso que está sendo mostrado uma das maiores questões questionamentos nessas eleições de 2024 e nas eleições de 2026 é a questão da segurança o povo brasileiro se sente inseguro o povo brasileiro está sofrendo está triste o povo brasileiro está vendo que no Brasil são milhares de pessoas que morrem todos os anos então é um problema muito sério a segurança pública e nesse momento o Bolsonaro eu vou ser o conservador as pessoas de direita nós escolhemos o lado da polícia enquanto o Lula escolhe o lado do bandido essa é jogada de mestre a campanha começa para que as pessoas vejam quem está do lado de quem do lado você tem o presidente Bolsonaro que é com a polícia do outro lado você tem o Lula que quer humanizar o bandido quer ter peninha de bandido quer levar bandido para casa o mais interessante disso tudo aqui é o seguinte olha só que loucura você teve o Lula dizendo querendo humanizar o bandido você tem o ministro que ele escolheu por STF dizendo que quer humanizar bandido você tem o ex-ministro que agora é o ministro da segurança pública querendo humanizar bandido aí você tem uma lei da esquerda a esquerda está querendo criar uma lei aonde se você ofender um funcionário público você vai ser preso porra não faz o menor sentido peraí vocês querem esvaziar a cadeia de bandido mas vocês querem prender quando ou se uma pessoa ofender um trabalhador público ofender um político quer dizer você ofendeu um político o político ficou ofendidinho o cara tem que ser preso já o cara que roubou ele não pode ser preso tem que esvaziar a cadeia tem que encher a cadeia de pessoas inocentes e esvaziar de vagabundo então o que o Bolsonaro qual foi a jogada de mestre essa separação essa divisão para que a sociedade escolha de que lado eles estão vocês estão de qual lado o voto em 2024 vai ser um voto para você escolher está do lado da rota ou está do lado da humanizar bandido humanizar o bandidinho é o bandidinho que está roubando o celular para ser cervejinha porque é isso então o Bolsonaro ele está fazendo certo esse momento que a polícia se sente abandonada esse momento que a polícia se sente sozinha prende bandido solta bandido prende bandido eles soltam o policial prende os caras vão e soltam então está na hora de o que de ter apoio você vê por exemplo o trabalho que o Bukele está fazendo em El Salvador a polícia está prendendo porque o governo deu apoio a polícia a prender a polícia tem respaldo a polícia tem apoio e no Brasil não você tem um desgoverno que quer humanizar os bandidos é isso quer soltar bandido a cadeia está muito cheia o propósito deles é desvaziar a cadeia e talvez encher a cadeia com pessoas inocentes mas bandido não bandido tem que ser solto quem está preso as pessoas que estavam no dia 8 tem que ficar preso essas perpétua não pode sair de jeito nenhum 17 anos de cadeia agora bandido criminoso não tem um ali que você pega 17 anos de cadeia ainda acreditava está tudo solto então a jogada de mestre é exatamente isso parabéns presidente Bolsonaro de ter essa visão desse momento se colocar do lado da polícia como nós conservadores e mostrar para todo o povo brasileiro quem está do lado de quem quem está com quem porque eu digo para você com toda certeza a maioria do povo brasileiro está com a polícia a maioria do povo brasileiro está com a rota a maioria do povo brasileiro vai entender que a única maneira da gente melhorar a segurança pública no Brasil é nós colocarmos a direita de volta no poder é tirar essa esquerda é jogar essa esquerda no lixo colocar a direita de volta para que a direita possa então trazer paz possa então fazer o Brasil um país de verdade um país seguro é muito simples você vá para as cidades mais seguras do Brasil são cidades governadas pela direita vá para as cidades mais perigosas do Brasil são cidades governadas pela esquerda a direita acredita que bandido bom é o bandido que pague o que ele merece proporcional o crime a punição é proporcional ao crime ele tem que pagar ele tem toda a inflação todo roubo todo delito tem que ter uma punição para o bandido não existe o cara roubar e não ter punição tem que ser punido todas já nas cidades da esquerda eles não acreditam nisso eles acreditam que eles tem que humanizar o bandido e é aquela coisa né o cara vai ficar aonde aonde que o bandido vai ficar tem que humanizar o bandido então o bandido vai ficar aonde porque de acordo com o ministro se o bandido for preso e você coloca na cadeia esse bandido vai se misturar com o comando vermelho por exemplo e ele vai ser recrutado para o comando vermelho então ele não pode estar na cadeia então tem que soltá-lo ou seja porra ele tem que ficar no meio da sociedade então o cara para você não fazer com que ele vire entre na quadrilha do comando vermelho você solta para que ele fique junto à sociedade em vez de vocês resolverem o problema porque o que o ministro está falando é o seguinte olha a gente prende um bandido que cometeu um crime pequeno a gente prende ele com bandidos de alta periculosidade ele se torna alguém perigoso nem entra nessas gangues então por isso a gente precisa soltá-lo não você resolve o problema você o prende de forma que ele não vai entrar na outra quadrilha ou ter acesso a essas pessoas de outra quadrilha crie mais prisões esse dinheiro que vocês jogam no lixo use o dinheiro para mais prisões se esse for o caso mas a realidade é muito simples se você tem um problema você resolve o problema você não solta o bandido porque existe um problema não você resolve o problema se o problema é se a gente prender o bandido o bandido ele vai entrar na quadrilha então você separa a quadrilha do bandido você resolve agora o que você não pode fazer é soltar o bandido deixar esses monstros junto com a sociedade de novo para que a sociedade venha estar refém dessas pessoas soltas então essa é a jogada do presidente Bolsonaro e o Bolsonaro ele conseguiu claramente dividir dividir você está com quem você está com a polícia ou você está com o bandido ou você está com o presidente Bolsonaro ou você está com o ex-presidiário Lula a escolha é sua mas ela está bem clara quem esteve presente no enterro do policial o Bolsonaro quem esteve ausente o Lula quem que quer humanizar o bandido o Lula quem quer punir o bandido o Bolsonaro e a direita galera Deus te abençoe que você tenha um dia maravilhoso não esqueça que a nossa live agora todos os dias às 15 horas no nosso outro canal nosso canal pequeno terminando aqui você será guiado automaticamente para a nossa live o que você faz já marca ali notificação para que venha lembrar de você aí você na hora de começar a live ele vai te lembrar e você entra tá bom tchau tchau vejo você às 15 horas tchau tchau